Tem isso, de moreno a camarão tá tudo bom, tá ótimo. Pronto, tá aqui no eixo, ótimo. Tá ótimo? Eu acho que tá. Será que vocês estão muito longe? Não, não estão. Muito bem, gente, lembrando que nossos QR Codes que estão aqui na tela, um é pra você compartilhar, compartilhar nada não, precisa compartilhar o seu dinheiro comigo, faz isso que é muito bom, ajuda. É sério, não é? Quem divide, multiplica, vocês já ouviram falar nisso? Quem divide, multiplica, o som tá ali. Hoje é o elástico, quem pega todo mundo tem o elástico em casa, quem não tem elástico, eu vou mandar no grupo, quem faz parte do grupo, pra poder saber lá o elástico, o que vai comprar, certo? E é isso, bora. Parece que tá meio baixo? Não, essa aqui é baixa, essa aqui é baixa. Vou aqui. Esse é mais alto. É isso, é isso. Afasta a perna aqui, ó. Só respira fundo. Assopra. Quatro vezes, vai. Pode diminuir essa velocidade, por favor. Aí, a boca lateral. Placa de lateral. Muito bem. Puxa lá na frente. Troca de lado. Puxa lá. Puxa a cabeça. Mais, tá bom tudo. Carrega presa. Acertar esse foco. Troca de lado. Isso, foco acertado. Puxa pra baixo. É isso. Deixa eu me dizer que tá o leu. Empurra pra trás. Isso. Maravilha. Puxou o cotovelo lá em cima. É sério, gente. A sua ajuda é muito, muito, muito importante pra mim. Troca de cotovelo. E no QR Code de cima, você compra seu Cinedrol. Vocês sabem que é o nosso patrocinador principal. Alonga o braço lá atrás. Cinedrol. Ajuda a gente em tudo. Aí. Desceu. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vai! Puxa! Desce! 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 Vai! Subiu comigo! Desce! 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 Vai Puxa Vou tirar ele do sol Segura aqui, puxa Puxa Vira sopra Puxa 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 Vira sopra Vira sopra Só na meia-ponta Oi Quem pode pula, quem não pode não pula Quem pode pôr o chinelo, abre o joelho pra fora Segura, segura Segura Aí, relaxa Vocês aqui, a gente aqui, né? O negócio do pulo, vai Vamos De levinho Respira O sol não tá fino, mas ele tá quente Vai Respira Cruza Muito bem, pega o elástico, todo mundo Tá fechando o elástico Relaxa Relaxa Isso Ó Parou em cima Segura aqui, ó Não pode parar, hein? Balança Muito bem, muito bem Segura aqui em cima Vamos começar por aqui, por baixo, ó Vou perder aqui Só um lado Espera Foi, tá agora aqui Agora Agora Vamos começar por aqui 3, 2, 3, 2, 1 E se você chegou até aqui, fica no cuti Segurou Foi Só um braço, o outro fica parado, no lado E, 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 e Aí, barulho Solta o servinho, é isso aí, solta o servinho aí, ó Olha só, segurou aqui atrás E aqui em cima Aê Segurou Segurou Isso, foi Podia ser atinado, corta, velho Vai Aê De nada, mole, relaxou Respira Respira, respira Vai para o outro lado Ó, o cotovelo não pode ficar aqui, tá? Ele tem que ficar aqui A cabeça é o apoio Aê Aê Dá boda, dá boda, dá boda Ae, tá bom, tá bom, tá bom. Esse é o músculo mais fraquinho. Balança. Respira. E você que está em casa, você está aqui também. É isso mesmo. A gente sente todo mundo junto. Muito bem. Segura aqui atrás. Vamos subir para o ombro. Esticou. Vai e volta, tá? Espera. Encaixa. Foi, pom. Olha para cima. Ele tem uma perna da linha. E ele tem uma perna da linha. E aí Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Isso, parou! Fica aqui quem tira Relaxa Ó, passa pra frente Pega afastado A mão que está peláxido correta Ele é mais comprido Segurou? Foi, Miebre, Miebre Vamos lá fazer balé Aí a briga que é nossa A briga que é nossa Relaxa Respira pelo nariz e solta pela boca É o sinetrono esse, gente Sinetrono esse, gente Muito bem Segurou lá Balança Segura Segura Vai Vai Agora vai pegar aqui Vai aqui, vai em cima Isso, isso Deixa de lado, deixa de lado Deixa de lado, deixa de lado Deixa de lado Isso, deixa de lado Isso Deixa de lado Deixa de lado Essa parte do ombro Relaxa Respira Outro Outro aqui Tá? Trabo de baixo Segura em cima Braço direito Foi Barriga presa para o pulpo acertado Dois Dois Fica morrendo Vai Vai Volta aí Vai Respira Três Fica bem o braço Parou Relaxa, relaxa Respira Posso Pô Esticou Lois Um Um Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E o elástico vai puxar lá atrás Tá? Engancha a mão e vai Esticar o elástico lá pra trás Essa mão aqui, ó E aí, Carolzinha? Tá enjoada? Desculpa, elas conseguem Tá com fólica fazendo ginástica Tá bom Atenção Vai! Isso, isso Peraí Ae, ae, ae É isso, é isso Vai Só mais um pouquinho Cinco, seis Aí, parou Troca o lado Fica lá no elástico Puxa só primeiro, tá? Frente a barriga Perte o bumbum Da perna que tá lá pra trás Que esse aqui não dá Vai! Um Dois Dois Quatro Cinco Seis Sete Dois Três Parou! Parou! Muito bem! Trabalhar o peito! Relaxa-o aqui pra trás! Vai empurrar ele pra frente! Não dá pra ir muito, tá? É pouca coisa demais! Estica, fecha! Vai empurra! Empurra! Pra frente! Pode empurrar! Empurra! Isso! Fica aí que tá acabando! Empurra! Empurra! Aí, parou! Vamos deitar já já, tá gente? Tindom! Doi o réu para o canal! Tava mais friozinho! Ó, gente! Ó! Aqui embaixo! Vai! Aqui embaixo, ó! O elástico, tá? Abaixo da copa do bumbum! Vai empurrar pra frente! Vai pegar essa região toda aqui, ó! Tendo! Tendo! Posicionou! Aperta o bumbum! Passa a lastra aqui pro bumbum! Empurra lá pra frente! Vai! 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 Ir! 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 Comendo! Vai empurra! Aí! Parou! Pega o colchonete, eu não recebo o dominal Bebe uma água rapidinho Vai atrasar um pouquinho pra acabar, tá gente? Eu comecei 10 minutos atrasado Lembrando, gente, ó Quando a gente se sente um pouquinho mal No caso da Ivani se sentiu um pouquinho mal Deita no chão, perna pra cima Nada de querer beber água Se tiver uma agulha pra jogar em cima, joga Um vento pra se abanar, se abana, tá? Ela comeu, mas tá bem quente E essa aula de elástico gasta uma energia boa Intensa, tá? Então cuidado pra não passar mal em casa Isso, o colchonete tá quente Pega seu colchonete, bebe um pouquinho de água Vamos fazer alguns abdominais Já já tá acabando E deixa eu ver quem foi que fez uma doação agora Que eu vou deixar gravado aqui Kátia Soares Um beijo, querida Kátia Soares Doi um real para o canal É isso aí De nada, meu amor Eu que agradeço Oi? Sim, fora da manhã Não Não, não é boa Mas eu nem é boa Você já tem um vídeo Está aí Você está acordando Para poder Todo mundo às vezes A gente não tem um ano Uma hora Do mês de meio Da manhã Mas ela teve Todo mundo Tem gente que recebe Da bem que a pessoa Coloquei o telefone dela E não vai se acessar A gente pensar de mim Mas às vezes Eu não respondo Se eu não respondo Ah, eu estou na entrada do dia a noite inteira eu tenho que ir solto, repito em campo imagina, nunca, jamais eu vi eu vi um segundo e duas horas só dois pequenos igual o eu vi um segundo e duas horas dois e três minutos às vezes eu passo o tempo fracionado mas eu gosto eu fico uma morada Aliás, desde criança eu dormi desse jeito, gostava de mim, mas eu vejo que era mais linda do primeiro mesmo quarto, era Sofia. Eu apanhava sempre. Pra nem dormir tinha que bater. Assim ela não dormia. Mas eu gosto da ginástica bem cedo. Mas parece que a gente já está ocupando a praça de manhã. Mas você vai ter que ser linda do mesmo. Ou o garçom mesmo, sei lá, vamos ver, vamos ver. Vou acelerar, hein? Estamos aceleradinhos. Ó, um pequenininho aqui, ó. Pode ir, pode ir. Vai, vai. Eu vou contar o tempo. É um minuto de abdominal. Vai, vai. Vocês vão fazer até um pouco. Sobe, assobe. Lembra que assobra sempre quando sobe. Essa técnica aqui fecha a diástase. Abaixa a boca do estômago. Queima a gordura visceral também. Assobe, assobe. Curtinho, pequenininho. Um, dois, três, vai. Continua. Meu Deus, né? Estarou? Um minuto. Alonga lá atrás. Pula lá, respira. Corboletinha. Calcanhar encostado lá em cima. Mão aqui em cima. Sobra, respira, hein? Vai. Um. 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 Acabando, vai. 20 segundos. Vai, 12. 10. Parou. A nossa, o minuto é muita coisa. Que beleza, vai. Respira. Respira. Passa. Respira. E é para cada um dentro do seu limite. Na sua velocidade. Nem que seja só dois abdominais. Está ótimo. Atenção, mantém a perna esticada. Vai aqui. Afasta só um pouquinho uma da outra, tá? Vai. Sopa. Sopra, vai! É só um minuto, é a ginástica do minuto, 5, 4, 6, parou, chega, está acabando, hein? Lembrando que esse abdominal trabalha tireoide, ele bota tireoide pra funcionar, isso já está comprovado, tá? Tem alunas aí, não daqui da praça, mas lá de Portugal, que a operar tireoide não precisou, antes da pandemia, chegou na pandemia, a médica falou, o que você fez? É possível! Saúde, Alarim! Subiu! O nome dela é Cleide, veja o Cleide lá de Portugal, Cidade da Zampuja, vai, fica, um! Já acabou a nossa ginástica? Não acabou ainda não, peraí, gente, acabou mesmo aqui a música, vai, 5, 6, 7... É, peraí que eu vou acabar já, tá, gente? Só falta esse, esse aqui, lá pra coxete, abaixo do vidro! Maravilhoso, tá bom! Tá ótimo! Tá ótimo! É normal, tá? Tem que doer mesmo. Gente, vou perguntar aqui da Angela, por que que dói tanto meu pescoço? Porque eu não tô pondo a mão no pescoço, e se vocês verem aí, em qualquer lugar, a maioria faz isso aqui, ó. Aí acaba com essa região daqui. E outro detalhe, a gente não trabalha esse músculo, esse músculo daqui, que é bem próximo do cérebro, ele ajuda muito, 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 a manter a gente sem dor no pescoço. Dói na hora aqui, mas depois passa. E esse músculo aqui, ó, a tireoide fica onde? Aqui! Que exercício a gente vai trabalhar a tireoide? Não vou falar. Sobe abdominal. Não tem outro. Se é quem tem outro, mas não tem outro. Estica lá! Respira! Assopra! De novo! Assompa! O pilates trabalha bastante essa região do pescoço. A gente dificilmente põe a mão na cabeça quando faz pilates. Agora, pra relaxar, puxa a cabeça. Agora pode. Respira! Assopra! De novo! Um! Mais uma! Relaxou! Braços lá em cima. Tenta encostar bem as mãos no chão, a parte das costas da mão. Respira! Respira! Assopra! Assopra! De novo! E aí, Zani! Beleza! Puxou os dois joelhos em direção à barriga. Segura lá! Respira! Ação! Puxa o joelho em direção à barriga. Respira! Puxa o joelho em direção à barriga. Puxa o joelho em direção à barriga. Puxa o joelho em direção à barriga. Tentou! Ação! Show! Puxa! 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 Trocou. Puxa o outro. Mesmo que eu não tenha feito exercício com a perna, sempre alongo pernas. O corpo todo a gente tem que relaxar. Raje muito bem. Virou de ladinho. Chega lá na frente. Raje muito bem. Respira. Assopra. Joga o rabinho bem lá pra frente, Vindinho. Solta lá na frente. Não, ao contrário. Olha que parece que, ó. Aí. Isso. Muito bom. Volta. Alonga só o braço lá na frente, ó. Só um. E olha pro lado contrário do braço. Pra alongar bem a parte do peito e ombro. Mais o peito aqui, tá? Aí, troca de lado. Basta o outro. Isso. Aê. Subiu. Respira. Assopra. Puxa bem. De novo. Assopra. Mais duas. Assopra. E de novo. Assopra. Apoia a ponta do pé. Sai. A gente vai ficar de cópia, se der. Vai mexer aqui, ó. Isso. Relaxa bem. Como estamos. Isso. Amarilis, vai. Subindo. Mão no joelho. Respira. Sopra. Solta a cabeça lá atrás. De novo. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. E nessa última, vai parar no meio. Respirou. Parou. Solta. Agora, respira. Sobe mais. Assopra. Isso. De novo. Respira. Assopra. Solta lá. Assopra. Respira. Assopra. Fecha um pouquinho. Dobre o joelhinho. Fecha a mãozinha. Ai, relaxa. Isso. Deixa bater. Só sei desse do Kigong. Vamos fazer Kigong, hein? Ginástica chinesa, se não me engano. Fecha negra, né? É. Aí. De bem. Respirou. Namastê. Muito bom. Parabéns, criança. Veja isso aí. Maravilhoso. Nesta feira, se tiver ceirinho gostoso, vou queimar mais calorias. Mas aí na sexta, é só o mochonete, tá? E água. Água, água, água. E de preferência... Oi? O mochonete e uma oração. Exatamente. Ó, gente. Meus agradecimentos a vocês, tá? Lembrando que os QR Codes aqui, um é pra ajudar o nosso canal, com a chave Pix, que é o que fica embaixo. E o outro é pra comprar a Finidrol, que ajuda a gente na saúde e ajuda a gente financeiramente aqui no canal, tá? Deixa eu ver quem foi que mandou aqui. E... Espera aí. Gente, tá tão claro aqui que não dá pra mim enxergar. Não dá pra mim ver aqui. Mas eu agradeço profundamente todas as ajudas de vocês e, olha, às vezes acontece aula gravada comigo no canto ou comigo, né, ao vivo na hora, tá? Tchau, Márcia. Tchau, gente. Obrigado, obrigado, Zalinha. Obrigado, Aline, Carol. É isso aí, meninas. Obrigado o quê? Então, é o seguinte, gente. Pelo que eu soube, tem o pessoal treinando bem mais cedo aqui. Ah, tem gente aqui. É, mas eu não sei a que horário nem que dia é. Então, o que fica mais? Fica de olho. Fica de olho pra mim, amor, por favor. Eu sei que a noite tá lotada, agora de manhã... É, tipo, vê a... É, fica até meia-noite jogando bola. É, gostoso jogar uma bola aqui de noite. Aí, agora de manhã eu vou prestar atenção, mas sempre tem o pessoal do basquete. De manhãzinha, né? De manhã, pessoal do basquete. É, eu não sei. Olha... É, se... Não, é possível. É, mais quente. É, mais quente. É. Olha, mas você viu ali, aquela parte, ó, até agora. Então, só que no verão, amor, essa parte não existe, não, querida. Já fica o sol já bombando. É, ele bate aqui, ó. Eu não sei o que que acontece. Não, eu sei, né, gente, a loucura e a terra virando, né? É, é, verdade. O sol muda de lugar, ele vai pra lá. E aí, fica a figura, já tá bonito. Total, total. Já, já. Eu vou ver o que vai mudar. Beijo, até segunda, que sexta eu não venho. Beijo, beijo. Tá bom? Até segunda. Até segunda eu falei pro meu marido que eu tinha tanto músculo, que ele tá tudo dolorido. É, lógico. A gente descobre um monte de músculo. Eu sabia que eu tinha tudo isso. Até, até no fio do cabelo. Exato. Tchau. Não, acho que eu vou fazer você, tomador aqui. Será que é alguma inflamação assim? Não. Pode ser. O professor de yoga, que ele falou que é alguma inflamação, que eu tenho que ficar assim. Não dá pra ser. Pode ser. Pode ser. Posição que você fica sentada. Muito tempo. Se você escreve com a mão direita, normalmente quem escreve com a mão direita, cruza mais o lado esquerdo. Se você senta na cama. Chega de dormir também, né? Chega de dormir. Gente, tem muita gente. Ah, eu não acho nada. A gente tem que ter certeza. Então, presta atenção nas posições que você senta, que você dorme. Eu fiquei com uma machucada enorme aqui atrás, com o meu dedo anestesiado, porque eu durmo assim, né? Agora eu tô me conscientizando, eu dormi que nem uma cinderela, mas quando eu vejo a tua qualidade... O príncipe não vem, tem cavalo. Nunca esse príncipe vem, mulher. Nem um cavalo, eu vejo todas as janelas abertas, desgratadas na parede. E tá vindo a cavalo. Que cavalo é esse, mulher? Um cavalo sem perna, não é possível? Manto, manto. Não, se chegar é sempre assim, eu dou um tapa na cara dele, não quero o príncipe, não quero o príncipe, não quero o príncipe, não quero o príncipe. Agora chega. Não quero mais, agora não precisa. Kátia, ó. Não esqueça o nome de ninguém, tá? Eu sei. Ainda mais a Lula. Vem cá. Gente, essa daqui também é de desde 2015 na minha vida. Tchau, vamos com Deus. Também, tá? Voltou. Obrigado, amor. Vamos procurar seu telefone aqui, cara. Mulher, não tô chegando nada, caceta. Pra compensar, né? Um pouquinho de exercício. Refrigerante, hein, Lu? Exato. Toma. Com muita caloria. Agora a cervejinha. Então, peraí. Antes do almoço. Bota um lá, lá, lá. Gente, já era. Um beijo pra vocês. Deixa eu me despedir, que a gente... Boto vocês na conversa, né? Tem a pra... Gente, ó, vem aqui, Léo, rapidinho. Atividades que conectam, tá, gente? Sede lá. Atividades que conectam. Que delícia. Atividades que conectam. Vai lá. Perfeito.